Tempo esgotado, candidato, como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça, mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça, eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes. Eu agradeço aos dois candidatos. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco desse debate.